Agora, quero lembrar, em relação ao Kuka, que ele vai enfrentar uma certa resistência do mulherio mais ativista atleticano, que está se mobilizando, protestando contra a contratação. Eu acho que o Kuka está mais do que na hora, principalmente para quem usa a camiseta de Nossa Senhora, que lembremos, era uma mulher, precisa virar público e dizer para as pessoas que ele se arrepende profundamente do crime que cometeu, quando garoto ainda, tentar justificar o injustificável, mas dizer que entrou num grupo, que ele não sabe, que ele estava com a cabeça, enfim, ele não pode fazer de conta que o episódio não existiu. Porque cada vez mais, nessa sociedade imobilizada que há, e principalmente, felizmente, em relação a este tipo de crime, ele precisa falar. Ele não pode fazer de conta que isso não existe na biografia dele, porque isso vai ser sempre um problema. Será sempre um problema, mas será maior o problema se ele não tocar no assunto. Ele precisa tocar no assunto, ajoelhar no milho, pedir desculpa, pedir desculpa. E parece que não está disposto a isso. E aí vai sempre enfrentar este tipo de resistência. E tem a minha simpatia aquelas que resistem. E aí